É o fim, é o fim, ó cupido, pra longe de mim Posso te ouvir pra mim no coração, não quer saber por mais uma paixão Por favor, me beijem em paz, meu pobre coração já não aguenta mais É o fim, é o fim, ó cupido, pra longe de mim Maldi, gostosa, como um abraço